Mato Grosso do Sul chega aos seus 45 anos. Hoje, gente, faz 45 anos da divisão do Estado e da criação de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul era parte do território do Estado do Mato Grosso. Políticos e empresários da região de Campo Grande iniciaram um movimento separatista que teve êxito na década de 70, quando foi assinada a criação de um novo Estado. O decreto-lei que estabeleceu a criação do Mato Grosso do Sul foi assinado em 11 de outubro de 1977. Até então, o Estado era parte do Mato Grosso. O novo Estado passou a existir como unidade da federação em 1º de janeiro de 1977. Entre as justificativas para o desmembramento estava a dificuldade de administrar Mato Grosso porque a área era muito extensa. O relevo e as peculiaridades biológicas também foram levados em conta. O Mato Grosso do Sul é uma unidade federativa localizada na região centro-oeste do Brasil. Tem como capital o município de Campo Grande, o mais populoso do Estado. A sua paisagem natural é composta predominantemente por dois biomas, o cerrado e o pantanal, além de um relevo em sua maior parte plano. Trata-se de um grande produtor agropecuário, com destaque para a criação bovina e o cultivo de grãos. Importantes vias federativas atravessam o território sul-matogrossense e promovem a sua integração com outros estados brasileiros e também com países vizinhos, chegando até a sua região fronteiriça. Destaca-se, nesse caso, a BR-262, que vai até a cidade de Corumbá, próximo da divisa com a Bolívia. Além dela, passam pelo Estado a BR-163, a BR-158 e a BR-060, entre outras. O transporte hidroviário se dá principalmente pelas hidrovias Paraguai e Paraná, que atravessa o noroeste e parte do oeste do Mato Grosso do Sul até a fronteira com o Paraguai e Tietê-Paraná, na divisa com o Estado de São Paulo. Além das hidrovias, dois ramais ferroviários atendem o Estado, entre os quais está a Malha Oeste, que se estende também pelo território paulista. A população de Mato Grosso do Sul apresentou um grande crescimento a partir da segunda metade do século XIX. E esse crescimento se intensificou com os fluxos migratórios com destino ao Estado durante o século XX. Nesse período, ocorreu um processo de povoamento efetivo do território em razão das políticas públicas desenvolvidas para a ocupação da porção oeste do território brasileiro, a chamada Marcha para o Oeste. Mato Grosso do Sul é um Estado acolhedor. A artesã Adriana Maria Couto Botelho é recém-chegada a Mato Grosso do Sul. Há oito meses, ela mora em Três Lagoas, no leste do Estado. No momento, eu vim por causa da minha filha. Ela veio fazer faculdade aqui, sabe? Psicologia. Aí, como muito nova e tal, e mãe, você já viu, né? Onde os cílios estão, a mãe tá. Aí eu vim pra cá, mas tô apaixonada, né? Há oito meses aqui. Há oito meses. Só não tô muito é o calor, porque a minha cidade é bem fria. Mas adoro os pontos turísticos, já fui em muitos, adorei. A senhora tá aproveitando aqui Mato Grosso do Sul pra vender seu artesanato? Sim, eu mexo com artesanato. Tá gostando de Três Lagoas? Adorando, né? Seu Osmar Vicente é gaúcho, mas também mora em Mato Grosso do Sul. Mas ele já viveu nos dois estados, em Mato Grosso, em Cuiabá, e agora em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso eu morei 35 anos. Eu achava bom, só que a distância pros filhos estudarem, daí por isso que eu mudei pra cá. Daí tenho duas filhas, né? Nasceram lá no Mato Grosso. Daí veio pra estudar, ser mais fácil aqui. E eu acho que aqui tem mais oportunidade de emprego do que lá também. Porque lá era muito no interior, né? Era longe da capital, mil quilômetros, no meio do mato. Era difícil. E aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o senhor teve mais oportunidade? Ah, com certeza. Aqui é bem mais fácil. Bem mais acessível. Estudo e tudo é mais fácil. O senhor trabalha? Trabalha, eu faço feira. Eu e minha mulher, minhas filhas hoje, uma é casada, a outra trabalha fora. Mas elas estão estudando, fazendo faculdade. É colhedor, Mato Grosso? Com certeza. E o calor? Não, o calor é normal. O Mato Grosso é mais quente, né? É, é o mesmo calor. Mesma coisa. Diferente do Rio Grande do Sul, né? Não, lá também é quente. Só que tem época que é quente e outra época é fria, né? Então é diferente daqui. Aqui é mais parelho, né? O sotaque vem junto. Vem, com certeza. Esse não abandona. Eu vou te ver com certeza. Vem, com certeza. Vem, com certeza. Vem. Obrigado.